Início de segundo tempo, tá aí o jogão, jogão aí, e começou já levando vantagem, 4x2, placado o primeiro tempo, 4x2 para o Independente, Independente na vantagem, as meninas vieram com a equipe completa, né, muitas meninas ali no banco de reservas, e a equipe Independente fazendo bonito aqui no Poliédro de Gravatá, distrito de Mulugu, torcida presente, tá aí ó, muita gente veio aqui ó, estado lotado, e o professor Rafael aqui acompanhando, olha o perigo de gol, a Independente perdeu, a bola passa ali, passa, me chuta, me chuta, e ninguém chutou, e o placar continua, 4x2, agora sim, Adriana jogando descalço, passa para a Cassandra, e a goleira esperta saiu com o pezão, né, ela jogando descalço, aí o detalhe do jogo, é, José Cleide, Adriana e Cassandra jogando descalço, Joselene aqui, Joselene e Jéssica, né, completando a equipe quilombola caiana dos crioulos, muita garra, muita vontade, olha a habilidade, olha a habilidade, aí Cassandra, perdeu, quase se marca, quase marca, jogada bonita, jogada bonita, de irmã para irmã, de Adriana para Cassandra, e José Cleide concluiu, chutando, tirando tinta do travessão, aí vamos acompanhar, jogo tá bom de se ver, jogo bom de se ver, o Teco é hermano, fazendo substituição aí, é hermano, professor hermano aqui, professor Humberto, professor Humberto, é o professor, treinador da equipe de Gravatar, olha aí Jéssica, sai, encostou, como é o número dessa 20 aí? Sim, 25 é Sabrina, fez um belo gol, Sabrina, e agora sim, quase que a Diana consegue diminuir o placar, né, então as meninas estão jogando com muita garra, muita vontade, jogando com a equipe incompleta, não, as outras meninas não puderam vir, cada uma tem um compromisso, Jóis Sineto, Dona Edith, tá acompanhando sua irmã, Rafaela, que é o neném, é, Jóis Sineto, não pôde vir, Jóis Sineto, não pôde vir, Jóis Sineto, não pôde vir, mas as meninas não estão tentando diminuir o placar, né, jogando aqui, olha mesmo, jogando descalço, jogando descalço aí, Jorge Cleide, Cassandra e Adriano, acho que os quilombolas precisam de ajuda, precisam de apoio, tem garra, tem determinação, joga bem, joga bem, joga bem, joga bem, falta apoio, falta mais apoio, falta, aí a gente agradece esse belo padrão de camisa doado pelo deputado, Lá vai, lá vai, lá vai, chuta aí, chutou e é gol, é gol, é Cassandra, Cassandra marcando seu segundo gol, Cassandra marcou o primeiro gol, primeiro gol de Real Madrid e marcando agora o terceiro gol do Real Madrid, diminui no placar, o placar tá lá, cinco para Independiente, três para Real Madrid, é, jogo bom de se ver, jogo bom de se ver aqui no Poliedro, a torcida presente, vai lá, vai lá, vamos ver aqui, você consegue ver o nome das meninas Independiente, o número quatro lá, quatro, essa, e quem é a quatro, é, é, é Lopa, Lopa, Lopa e a 25, Lopa, jogadora Lopa, olha lá, olha lá, Lopa, olha lá, Lopa, joga bem, joga bem, parece até que é de canhão dos criores, Lopa veio jogar aqui, foi, a 15 é Iris, a 15 é Iris, camisa 8, Luciana, 8 é Luciana, 15 é Iris, a 25 é Sabrina, Sabrina, tá aí a equipe, e no gol, quem é que tá no gol, é Lani, é Lani, é Lani a goleira aqui da equipe Independiente, jogou bom, jogou bom, jogou bom, olha lá, olha lá, agora assim, no ataque, Real Madrid, muito alto, muito alto, Adriana tentou passar a bola para a sua irmã Cassandra e não conseguiu, né, e o árbitro, o árbitro é o Rogério, o árbitro é o Rogério, o Rogério tá lá do outro lado, olha lá o Rogério, Jéssica, chuta para onde o nariz aponta, chuta de qualquer maneira, a bola sai pela lateral, e o Humberto é o treinador, o professor Humberto, treinador da equipe Independiente, blog Ciências e Educação, ele tá do professor Rafael fazendo a cobertura, hoje dia 4, 4 de agosto de 2019, serramento do caminho do fio, em Serraria, hoje, encerrando pela manhã, Calvogada, a tarde Forró, e ontem, no sábado, teve Edu Lima, teve também a Gatinha Maiosa, a Gatinha Maiosa, então, a banda de Forró, a Gatinha Maiosa fez sucesso, olha que jogada linda lá, tentando, buscou o ângulo, José Cleide, mas não conseguiu. Chama aqui, acompanhando com a torcida, como é seu nome? Como é seu nome? Negra. Negra, o que é que você tá achando do jogo? Muito bom. Tá bom, né? Tá de parabéns, as meninas de gravata. Isso, vencendo, olha lá, olha lá, olha lá, agora a bola pede pra chutar, ninguém chutou. Olha, tá no ataque, hein? Adriana, Adriana lá, com muita garra, jogando descalço. Aí, goleiro, aí, goleiro, aí, goleiro, aí, goleiro, a goleiro conseguiu segurar, conseguiu segurar. É, Jéssica, no voo. O professor Rafael está aqui acompanhando sua filha Camille, prestigiando o futebol feminino, canhão dos crioulos. E resistindo a essas imagens aqui, olha só, jogando descalço. Jogando descalço, três atletas femininas do Real Madrid, futebol de canhão. Equipe que não bola precisa de apoio. Esta é a verdade. Logo em Ciências e Educação, o deputado do professor Rafael Guilherme, aqui do Poliedro, em Mulo, ou Gravata. População aproximadamente de 800 habitantes. Está de parabéns pela equipe independente. O Real Madrid tenta, de qualquer maneira, diminuir o placar. E a gente está percebendo já um certo cansaço de ambas as equipes. É, o sol, já próximo aqui das 11h25. Futebol precisa de preparo físico, não é só entrar para chutar a bola. É preciso o condicionamento físico. Olha lá, Joselene, vamos. Eu pedi o tempo aí, o treinador Humberto.